Bom, eu vou fazer questões e vocês duas se sintam livres para responder. E a primeira delas é que, assim, eu tenho uma, conversando com muitas amigas que são cinéfilas e que adoram comédias românticas, e até mesmo algumas atrizes que eu entrevistei que fizeram filmes desse gênero, sempre falam que, às vezes, dá uma vontade ou é uma realização fazer uma comédia romântica, porque é uma possibilidade de realizar um sonho de viver essas heroínas românticas, né? Que vivem no imaginário coletivo. Sandra Bullock, Maggie Ryan, Julia Roberts e tudo mais. Eu quero saber se vocês, como atrizes, se sentem também dessa maneira, com essa oportunidade de ser incompatível, fazer essas heroínas românticas, de certa forma. Acho que essa é mais para a Nath. A Thaís é zero heroína nessa história. Mas é engraçado, porque também não vejo tanto a Patrícia nesse lugar de heroína, de... Porque é engraçado, assim, eu vejo ela quase como um pupi das avessas, sabe? E aí, de repente, ela se vê nessa situação, né? É... Eu acho que... Sei lá, eu não vejo isso tanto quanto... Eu acho que a estrutura do filme, eu sinto que é um pouco diferente. Então, um casal que vai, se encontra, você para, não, 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 e depois volta, né? Era um outro casal que começa, ela tá em um outro lugar. Eu acho que a estrutura desse filme eu acho um pouco diferente. Tô errada. Do óbvio, né? Do padrão do comédia romântica. É, eu acho que é diferente. Não é um casal que é muito diferente, não é um casal que se encontra e depois separa. É um... É uma lógica diferente, assim, né? Já tem um casal e aí ela tá ali como um guru, praticamente. Sei lá, eu acho que é diferente, assim. Acho que tá uma estrutura diferente. Eu também acho. Mas eu, como telespectadora, sempre amei assistir comédia romântica. Sempre foi um dos meus gêneros preferidos, assim. Desde quando eu era mais novinha, 10 coisas que eu odeio em você, sabe? Assim, esses clichês que funcionam até hoje, que a gente ama até hoje. E gosto de fazer comédia romântica. Essa é a minha segunda comédia que entra aí, né? Nesse lugar de comédia romântica. Porque eu acho que traz um público leve, né? Um público diferente, jovem. E não só jovem, mas gente mais velha também. Mas com humor leve, com uma coisa mais... Sem grandes problemáticas, sabe? Sem grandes rompantes, assim. E me interessa muito isso. E nessa comédia romântica, a gente aborda muito o lado da internet. Que eu acho que é uma coisa muito atual. Acho que talvez mais atual do que quando ele foi rodado. Porque eu acho que depois da pandemia as coisas ficaram ainda mais onlines, né? Eu acho que nesses dois anos aí vieram muitos influenciadores. Muitas blogueiras, muitas trends, muitos estudos. Então eu acho que a função da internet vem como um complemento bem... Quase que uma protagonista ali. É a internet nesse lugar, assim. Porque é graças a ela que tudo acontece. Então eu acho que é uma comédia romântica diferente. Até por ter esse elemento novo também, diferente, né? Que não é uma coisa padrão nas outras. É uma coisa muito do incompatível. A minha próxima questão é exatamente sobre essa distinção que o filme carrega. Sobre avaliar essa questão de como figuras da internet acabam influenciando um sem número de pessoas. Isso em sem número de departamentos, né? Em relação à romance, à saúde financeira, saúde mental, alimentação e por aí vai. Eu quero saber de vocês como personalidades que são, de certa forma, públicas também, além de artistas, mas também personalidades públicas. Se, de certa forma, a experiência de fazer desse filme fizeram vocês reavaliarem o uso que vocês fazem ou o modo como vocês consomem os meios digitais. Principalmente no sentido do que vocês propagam para os seus públicos e também o que vocês consomem de outras personalidades. Eu acho que, assim, existe uma responsabilidade do que você coloca, né? A gente como figura pública, assim, desde quando a gente dá entrevista. A gente tem uma responsabilidade do que a gente vai falar, de como é que isso vai ser recebido. Qual é a melhor forma de colocar a nossa opinião. E na internet, eu acho que agora todo mundo está tendo que ter essa consciência do que vai falar, de como é que isso vai ser recebido, de como é que você vai se comunicar. Eu acho que esse aprendizado é muito novo também. Acho que agora nós, como sociedade, estamos aprendendo a nos comunicar. Existem agora as leis mais específicas que predeterminam os crimes da internet. Então, acho que a sociedade está aprendendo a se comunicar de uma nova forma, de uma forma mais saudável na internet. Acho que é uma coisa mundial, né? Eu também acho. A minha relação com a internet, por mais que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, acho que isso da internet e de redes sociais é uma coisa muito da minha, que começou com a minha geração, né? Então, tipo, a minha doida, eu lembro quando o Twitter começou, eu lembro quando o Instagram começou, que eu já entrei logo de primeira. Então, apesar de eu ser uma pessoa muito ativa nisso, eu sempre usei com muito equilíbrio a minha rede social. Porque, às vezes, quando a gente nem está querendo influenciar nada, a gente já acaba influenciando, né? A gente estava falando hoje em outra entrevista, às vezes você posta uma foto sua normal com a blusa e as pessoas dizem, de onde é essa blusa? Ah, sabe assim? Às vezes você nem está querendo influenciar, mas você já acaba influenciando naturalmente. Eu acho que esse olhar para o virtual está muito nessa busca de se enquadrar em padrões, né? Então, você acaba tendo referências para você se inspirar muito. Às vezes, a pessoa que está inspirando nem sabe que ela está te inspirando tanto. Mas a minha relação sempre foi muito com equilíbrio. Eu falo muito, mas eu também não sou aquela pessoa, por exemplo, que Oi, gente, acabei de acordar, hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo. Ai, meu dia foi assim, assim, assado. Eu prefiro manter um equilíbrio entre até onde eu quero que as pessoas saibam até para quando acontecer algo na minha vida, essas mesmas pessoas não se sentirem no direito de palpitarem tanto, né? Porque às vezes acontece que as pessoas dão tanta liberdade e expõem tanto a sua vida na internet que quando acontece alguma coisa com você, todo mundo que te acompanha e que te consome se vê no direito de falar Ah, eu não achei que você fez bem isso, não. Ah, mas por que terminou? Elas se sentem nesse direito porque você deu essa abertura. Então, eu acho que existe uma linha tênue, assim, entre tudo que você pode compartilhar, sendo você, o que é gostoso de compartilhar e tal, e você passar do ponto e ter isso em troca, né? Ter essa passada de ponto em troca. Então, eu acho que sempre manter o equilíbrio é uma... Para a gente ainda que trabalha muito com rede social, que precisa divulgar o nosso trabalho em rede social, tem que ter um equilíbrio em tirar até que ponto se deve falar. Eu sou uma pessoa que vive muito mais a minha vida offline do que online, por exemplo. Eu posto bastante coisa, mas não tem nenhum terço da minha vida ali, sabe? Se eu for parar para contar para alguém. Então, eu acho que existe esse equilíbrio. É, eu acho que o filme faz essa crítica que é muito legal, justamente dessa política de cancelamento, né? Que é tudo muito preto no branco e agora a gente vai cancelar e é isso, não é, está certo e errado. E também até eu fiz uma personagem da Giovanna, uma personagem que ela vai absorvendo e tomando aquilo como verdade sem ter um pensamento crítico sobre o que está consumindo. Então, eu acho que essa também é a mudança do que a gente vai falar, também é uma mudança que veio com esses anos e também é uma mudança do que a gente está absorvendo, o que a gente está consumindo. Será que isso é fake news? Será que não é? Será que isso é legal? Será que esse conteúdo é bom? Será que ele é importante? Nesse senso crítico que a gente também está aprendendo e também é uma nova forma de absorver o que vem pra gente. A minha próxima questão pra vocês, eu perguntei pro Johnny que esse, O Incompatível, de certa forma, é um filme diferente dentro da filmografia dele, porque embora ele tenha feito várias comédias, eu acho que é o primeiro momento em que ele, de fato, se entrega à comédia romântica que não tem aquele elemento musical que é tão característico na carreira dele como diretor de cinema. E na resposta ele apontou sobre a dificuldade de também fazer esse filme, no sentido que ele vê que fazer o público se emocionar, chorar, é até mais fácil do que fazer o rir. E vocês, como atrizes, eu tenho interesse de saber se vocês compartilham dessa opinião, se vocês também acham que fazer comédia é muito difícil. E até quero saber também como se deu a relação de vocês com o Gabriel, no sentido de que, além dele ser protagonista aqui, ele também teve um envolvimento no roteiro, quando ele já estava ali no último tratamento. Então, é uma relação, um jogo de cena que, inclusive, me permitiu que vocês tentassem alguns improvisos? Super! Uma fala minha, que é uma das falas que todo mundo mais gostou, que foi do final do casamento, foi numa leitura de improviso, que foi o tal do pente rala. Não, foi só um pente rala. Foi numa leitura que eu falei de zoeira, e isso todo mundo riu, todo mundo gostou, e foi para o roteiro. Eu sou muito, eu, Giovana, particularmente no meu trabalho, sou muito adepta a coisas que surgem, a criações que surgem. Nem só a leitura, mas, às vezes, no próprio ensaio, uma coisa que não estava prevista e acaba dando super certo o que acontece. Eu acho que esse frescor de você se virar e ter uma ideia nova, e, claro, quando ela é cabível, porque a gente, ator, também é doido, tem umas ideias que não têm nada a ver, mas ter aquelas ideias cabíveis num improviso, eu acho que isso enriquece muito, eu acho que isso aproxima e faz ser um trabalho em conjunto, assim, num total, sabe? Sim, eu acho que a comédia ela é muito concreta, né? Não tem aquela, não abre espaço para, tipo, ah, você não entendeu, você vai fazer uma reflexão, é concreto. A pessoa riu ou não riu, achou engraçado ou não, isso é o que basta. Isso é muito complexo. Então, assim, eu tenho toda a minha admiração por tudo que faça rir, por todas as comédias e comediantes, porque é muito complexo. E o mais cruel é que tem que parecer que é fácil e simples e, ao mesmo tempo, é muito complexo de ser feito. O que acaba sendo cruel com quem está fazendo, porque parece que é fácil, parece que é uma coisa muito natural e parece que isso é uma coisa, né, óbvia. Então, eu tenho, assim, o maior honro todos os comediantes e as comédias, porque, para mim, é um dos gêneros mais complexos de serem feitos. Até porque não é uma vez só, né? Você faz a piada uma vez, por exemplo, gravando, você faz uma vez, a galera toda vai rir. Aí, na quinta vez que você vai rodar a mesma cena, já não tem mais tanta graça para quem está ali no set. E aí, você já começa a duvidar do tipo, será que quem assistir vai achar que a primeira graça ou será que não vai mais ter graça? Sabe? É, muito difícil. É realmente muito complexo de ser feito. E tem uma... E, às vezes, ele não é tão enaltecido quanto deveria. Mas a direção do Johnny foi super legal porque ele deu essa liberdade, né? E acho que o texto estava feito de uma forma que a gente teve a preparação e todo mundo tinha muita liberdade de criar coisas, né? Então, todo mundo se sentiu muito próprio dos seus personagens, das suas falas, seu texto. Todo meu texto lá da internet que tinha que ser um texto muito dinâmico, tinha que ser espontâneo, tinha que ser, né? Uma coisa como... Quase verborrágico, né? Então, também teve uma preparação e também teve uma liberdade de eu poder colocar as coisas que eu queria apresentar. Aquela teoria do balde foi o que eu pentei. Então, tudo a gente pôde... Teve esse espaço, né? Para a gente poder colocar essa espontaneidade. É, de fato, porque cinema é uma ferramenta, uma arte muito técnica e o humor, de certa forma, ele funciona muito a partir da... da espontaneidade, né? Que, às vezes, o cinema não permite justamente por conta de todas essas... essas delicadezas que você tem que... Eu, Giovana, gosto também da comédia que é sutil, sabe? O Pablo tem uma... uma tirada dele em relação à mãe que é muito sutil durante o filme e que eu amo. Tem até um momento que alguém faz algum barulho que ele fala Mãe, é só isso. E eu morri de rir quando eu assisti porque eu acho que é uma tirada sutil que você consegue colocar e que dá uma... que bota uma cor ali, sabe? Sim. Eu quero aproveitar o título do filme que é incompatível. É uma premissa que, de certa forma, exalta muito aquela... aquela velha mensagem de que, no fim das contas, os opostos sempre se atraem. Mas tem algum tipo de incompatibilidade que vocês acham inadmissível a ser numa relação? Não precisa ser necessariamente amorosa, mas de amizade, profissional. Tem uma incompatibilidade que você fala isso daqui não dá pra deixar passar. Bom, pra mim é um pouco a perda do respeito. Acho que tanto no relacionamento com a amizade, família, sempre tem que ter um respeito ali. Então, quando começa a perder e é sutil quando essa perda começa a acontecer, então eu sempre fico muito atenta pra não começar a se perder. É. No meu caso, eu acho que a maior incompatibilidade no sentido de um relacionamento é de princípios mesmo, sabe? Quando uma pessoa acredita que que o certo, que aquilo é o certo, que aquilo é o que ela busca e outra acredita em outro caminho, é meio incompatível porque ou essas pessoas vão discutir eternamente, não, mas isso é certo. Não, não é. Isso que é, isso que é, isso que é. Ou não vai dar certo porque existem algumas coisas que até quando as pessoas se amam muito, né? O amor, infelizmente, não é tudo numa relação. Ele, claro, é um pilar muito importante, essencial, mas ele não supre todos os outros. Então, eu acho que existem algumas incompatibilidades, quantos casais a gente não conhece que se amavam muito, que terminavam, mas você fala, não, gente, eu tô sofrendo por esse casal. E aí, quando você vai conversar com ele, você fala, é, mas nunca daria certo porque são pensamentos muito diferentes, são vidas diferentes e são incompatíveis. Então, eu acho que isso foge um pouco do controle, assim, até de uma vontade, né? É uma questão, acho que, às vezes, de ser mesmo. Verdade. Bom, antes de me despedir de vocês, eu perguntei aos rapazes sobre dicas de comédias românticas, até mesmo que filmes que, de repente, tenham aí alguma ligação com o incompatível. E agora, eu queria saber de vocês sobre comédias românticas que estão na lista de favoritos de vocês. A Giovana já citou dez coisas que eu dei em você, mas teriam aí outras recomendações? Ah, eu posso citar mais um pra puxar a sardinha pra mim mesmo? Ricos de Amor é uma comédia romântica foférrima da Netflix. Por acaso, eu faço. Mas é um acaso, só. É um casal separável, né? Eu gosto muito de Nathan Hill. Eu adoro esse filme. Ah, eu... Os da Julia Roberts todos, né? O Casabeta, meu melhor amigo, eu adoro também. Aí tem um que eu amo, você tá também, agora que elas começam, né? Tem uma lista aqui. Tem um que marcou a minha adolescência e que eu amo muito até hoje, que é A Nova Cinderela. Você já viu esse, Natália? que era com a Hilary Duff. Era com a Hilary Duff, que na época a Hilary Duff era a minha musa inspiradora. E aquele Chad Michael Murray, que eu era apaixonada por ele também. Gente, esse filme marcou a minha adolescência. Eu assisti ele mais de 17 vezes. E é uma comédia romântica assim, americana, típica. Ah, aquele de repente 30 também é bem bom. Também. É bem bom, né? Eu amo. Brasileiro? Eu acho que é. Qualquer Gato Vira Lata é uma comédia romântica, bem clássico, não é, com a Cléo. Pequeno Dicionário Amoroso, acho que é, né? Também, né? Eu fiz Pequeno Dicionário Amoroso no teatro. Ah, é? Aham. É muito bom. Você teve dois depois, um pouco tempo atrás, né? Teve. É muito legal esse texto mesmo. Tá. Vocês já assistiram Sobre o Sol da Toscana? Essa seria a minha dica. Não. Com a Daniel Lane. Que ela perde o marido após saber que ela foi traída e ela decide comprar uma casa que ainda os pedaços em Toscana. Olha! Botou um cropped e reagiu em Toscana. É, maravilhoso. Eu gosto porque é uma comédia sobre o Sol da Toscana. O Sol da Toscana. Então, tem o... O que você achou que se fosse falar o... Mas acho que você chega a aceitar uma comédia romântica que é... Que são aqueles que estão conversando. Como é que é o... Antes do amanhecer. Ah, são três? É. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes do... Ah, perfeito. Mas não é tanto uma comédia romântica aquilo, né? Mas eu acho que ela mostra muito esses desencontros, né? Do casal ao longo dos anos, né? Encontros e desencontros. Encontros. Natália e Giovanna, eu vou passar as suas dicas. Muito obrigado pela entrevista. Foi muito divertido e desejo sucesso com o Incompatível e os próximos projetos que estão por vir. Obrigado pela disponibilidade. Ah, obrigada. 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 Tchau.